Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o doutor das plantas medicinais Lucas Barbosa e eu gostaria de comentar para vocês o problema que muitas pessoas me relatam. Quando nós vamos preparar uma tintura ou uma alcolatura é complicado porque a gente precisa esperar o tempo de maceração dessas preparações. Esse tempo é de alguns dias. Muitas vezes a pessoa está com um problema de saúde e precisa usar a tintura ou a alcolatura ali, naquele momento. Ela não pode esperar alguns dias para a tintura ou a alcolatura ficar pronta. E aí? Existe alguma alternativa para a gente, por exemplo, preparar uma alcolatura e já poder utilizar ela logo após a preparação? Eu pensei em algumas estratégias para solucionar esse problema. e encontrei uma solução. Então, se você quer aprender a preparar uma alcolatura para já poder utilizar ela logo após o seu preparo, fica comigo até o final desse vídeo. Como preparar uma alcolatura com o sumo da planta medicinal ou suco a 100% da planta medicinal que pode ser utilizada logo após a preparação? Inclusive, esses dias eu preparei, gente, a alcolatura com o sumo de gengibre. Aqui em casa eu tenho uma máquina de preparar suco a 100% ou sumo. Então, a gente coloca a planta dentro aqui, desse recipiente da máquina, e ela vai liberar somente a água que estava no interior dessa planta. A fibra, ela vem aqui para o recipiente de trás, toda a parte seca da planta fica aqui para trás. E nesse recipiente você tem o sumo ou suco a 100% da planta medicinal. Nesse caso foi o de gengibre. E aí, nós sabemos que esse sumo, ele estraga muito rápido. O que a gente pode fazer para conservar esse sumo? E aí eu pensei na gente fazer uma alcolatura usando o sumo. Como é que a gente pode fazer? Pensando em preparar 100 ml dessa alcolatura com o sumo, nós podemos fazer o seguinte. Pronto. Eu reorganizei aqui os materiais para mostrar para vocês o seguinte. É muito simples. É só a gente colocar 70 ml de álcool de cereais 96 graus de L, 96%, dentro de uma proveta, graduada em 100 ml, e colocar 30 ml do sumo da planta. Tá certo? Então nós vamos ter aqui 100 ml no total de líquido, sendo 70 ml de álcool de cereais 96 graus de L e 30 ml do sumo, o suco a 100% da planta medicinal. Depois, é muito simples. É só colocar esse líquido dentro de um recipiente, amba, com tampa, né? Com o auxílio de um funil. tampar esse recipiente e adicionar a etiqueta. Nessa etiqueta deve ter os ingredientes, quantidade dos ingredientes, data de fabricação e a data de validade é de até dois anos. Simples demais, né, gente? Simples demais. Nós poderíamos utilizar, por exemplo, o açafrão da terra, a cúrcuma longa. Vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente poderia fazer. É a mesma coisa. Como é que a gente faz? Coloca o risoma do açafrão aqui dentro da nossa máquina. Ela vai preparar o nosso sumo medicinal, tá certo? E quando prepara o sumo medicinal, a gente coloca 30 ml de sumo dentro de um proveito, gravado em 100 ml, 70 ml de álcool de cereais 96 graus de L, completa o 100 ml, bonitinho. Transfere esse 100 ml para um recipiente amba, com tampa. Beleza? Vou representar aqui o nosso líquido aqui dentro. Transferiu para o recipiente amba. É só correr para o abraço. Tampa, recipiente. coloca a etiqueta, ingredientes, quantidades utilizadas, data de fabricação e prazo de validade de até dois anos. Observe que esse sumo estragaria muito facilmente, mas quando a gente acrescenta o álcool de cereais, a gente consegue conservar esse sumo por muito tempo. Além disso, a gente consegue aproveitar as propriedades medicinais desse sumo por até dois anos. é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa alternativa. Essa alculatura poderá ser utilizada logo após o seu preparo. Nós sabemos que esse processo de moer, de triturar, de remover o sumo da planta, ele lesiona as células vegetais, todas as substâncias que estão ali no interior da célula, dissolvidas nessa água, nesse líquido, saem da planta e ficam ali nesse recipiente que é onde armazena o sumo. Um grande abraço e até a próxima!